Pronto, pronto, já me acalmei. Não vale a pena uma pessoa se preocupar com essas coisas dos gases, até porque, enfim, o avião só sai às 8 da noite, por isso. Dá tempo de acabar o episódio de hoje, está bem? Sendo assim, Fátima, se faz favor, outra curiosidade. Qual é a temperatura máxima das nossas fumarolas? 100 graus centígrados, o ponto de ebulição da água. Portanto, nós, nos Açores, as nossas fumarolas têm 100 graus. Parece muito. Não é, é pouco. São fumarolas de baixa temperatura. Para aquilo que são as fumarolas volcânicas, as nossas são catalogadas, são classificadas de baixa temperatura, porque de alta temperatura é acima dos 400, 500 graus. Para terem uma ideia, 36 graus é a temperatura normal de uma pessoa. 100 graus é a temperatura a que a água ferve. 300 graus é a temperatura média na superfície do planeta Júpiter. E 500 graus é a temperatura do meu amigo André, quando ele viu que a mulher lhe estava a ver as mensagens no telemóvel. Só por curiosidade, fomos ali ao lado de medir a temperatura das fumarolas. E confirma-se, aquela fumarola, em específico, estava a registar quase 100 graus. O que, apesar de ser considerada uma fumarola de baixa temperatura, já é uma temperatura alta o suficiente para cozer uma mão, se alguém se lembrar de ir lá meter o dedo para ver se aquilo está quente. Por isso, olha... Obrigado, Fátima. Fico-te a dever essa.